Eu também estou na área, trabalhando o que eu achei, voltando para quebrar. Eu sempre pego exemplos, né, Papai Marques do Luto, Papai Marques do IBM, nosso amigo aqui também, Marcelo, uma professora de Física, está nos ensinando. Física com Matemática ou sem Matemática? Não, com Matemática. Valeu, meu querido. É isso aí, Mr. Tony. Essa aqui é a genitora que toma conta da gente, se não fizer nada de errado ela mete com o corrente. Oi, Tony. Opa, galera, é isso aí, valeu, olha aí, estamos juntos aí, todo mundo aí, isso é muito bom.